Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Jonathan Calazans e no vídeo de hoje eu vou reagir a alguns comentários que foram postados em rede social sobre a famosa festa farofa da GK, que realmente deu um rebuliço na internet. Eu praticamente passei três dias conectado, interagindo, assistindo a maravilhosa festa que ela deu. Então, super plausível, porque foi um evento assim, ó, de cair o queixo. Acho que ainda não teve aqui, nem aqui no Brasil, nem fora, um evento de grande porte, como foi o que ela fez. Super organizado, comida liberada, bebida liberada, muita festa, muita dança. Vamos lá, primeiro comentário. Vamos começar logo aqui, deixa lá no veneno, porque hoje eu tô atacado e hoje é um dia certíssimo para se comentar comentários maliciosos de pessoas que têm inveja muito grande, um palmo de língua que quando morrer precisa de um caixão pra língua e outro pro corpo. Primeiro comentário que eu vi aqui. Eu não vou falar o nome das pessoas, porque, enfim, não vou dar ibope, mas eu vou colocar, sim, os comentários, porque eu não sou obrigado a nada. Então, vamos lá. Primeiro comentário. Marketing puro. Péssima influência para os adolescentes. Marketing puro? Tá. A vida, hoje em dia, só pra realçar o comentário, a vida é um marketing. Quem não vive dentro do marketing tá excluso, porque a gente vive de marketing, quer se inspirar em produtos inovadores, a gente quer se inspirar em tecnologia, em grandes produtos. Então, a vida é um marketing. Primeiro, aprenda isso de cara e pare de falar que é marketing puro. Realmente, marketing, marketing tem em todo canto. Pra se viver tem que ter marketing. E outra, péssima influência para os adolescentes. Meu amor, pelo amor de Deus, quem que precisa dar influência pra adolescente? Ninguém precisa ser influente. Quem tem que dar influência pra algo dentro de casa são os pais, não é ninguém, não. Quando a pessoa faz esse tipo de comentário, é aquele típico de pessoa que manda o filho pra escola, o filho é o demônio, aí vai lá pra escola e infernizar, tá? A pessoa pensa que o professor ou qualquer outro ser humano é obrigado. Ninguém é obrigado a aceitar seu filho capeta. Então, vamos lá pra outro comentário. Outra pessoa falou. Eu lá quero saber da festa de gente que transou ou deixa de transar? Eu, hein? Tanta gente passando fome nesse mundo, mano. Pelo amor de Deus. Você também nem quer saber e nem vai saber. Porque a intimidade da pessoa é pra ela, não é pra você. E outra. Se você não quer saber quem transa, meu amor, vai transar, vai fazer uma coisa que lhe agrade. E outra. Tanta gente passando fome nesse mundo. Gente, o que tem a ver as pessoas que estão passando fome e a economia em si com uma festa particular? Ela foi aberta pra algumas pessoas assistirem? Foi porque tem entretenimento, tem banda, tem show, tem evento, tem fechação, tem artista. Tem algo que não é pra todo mundo. Infelizmente, não é para todo mundo. Vamos lá, outra. Ah, a minha resposta do coleguinha colocou embaixo do comentário da pessoa maior amada. Já fez alguma contribuição para ajudar alguém? Já fez, querida? A GQ já fez. Não sei se você sabe, mas ela vive fazendo. Se você não fez, tá na hora de ajudar. Aproveita, ó. Já passou, mas ainda dá tempo? Liga pra Globo, pega o número e dou pra criança experiência. Pelo menos você já ajuda em alguma coisa. Vamos lá. Que porra é essa de farofas, gente? Vamos lá. Querida, você mora em que planeta? Porque em toda a rede social do planeta Terra, eu acho que até a Beyoncé tava assistindo a Lair, se duvidar. Então, por favor, farofa, farofa da GQ, amor. É um evento que tem todo ano, da festa de aniversário da GQ, onde ela convida as pessoas. E as pessoas podem se deliciar com tudo gratuitamente, porque ela banca tudo de todo mundo. Então, tô entendendo porra nenhuma disso. Ela continuou. E todo mundo só fala dessa tal farofa. Lógico. Se é o evento do momento, meu amor, você quer que a gente fale de quê? Da roupa que o Tiritico usava na época da banheira do Gugu? Não, não, a gente tem que falar é do atual. A gente tem que falar do que tá acontecendo. A gente vive de momento presente, não de passado. Próximo. A outra colocou. É suruba mesmo. Colocou aqui. É suruba mesmo. Mano, quem faz suruba, quem não faz suruba, quem faz homenagem, quem não faz, quem gosta, quem não gosta, a três, a quatro, a cinco, a dez. Problema. A vida de cada um. O mal das pessoas é se prender na vida dos outros e esquecer a delas. Às vezes as pessoas reparam tanto no outro que se esquece de si. Então, meu amor, vá viver, vá fazer. Se você gosta de fazer suruba ou se não gosta, o problema é seu. Tipo, ninguém quer saber disso. Então vamos lá, outro comentário. Próximo. Amei esse comentário, hein? Comentário agora plausível, não é um comentário negativo. Tanto a gente falando da tal farofa, mas só digo uma coisa. Trabalhar para poder chegar a este patamar. E poder curtir vendo os comentários de quem não consegue nem nunca se esforçou para chegar à altura. É isso. É isso que eu tô falando. Não adianta tu comentar que a festa é uma bosta, que a festa é isso. Meu amor, você nem foi convidado, meu amor, rale, trabalhe para você chegar lá. Talvez um dia você pode. Se você realmente quiser fazer acontecer, um dia você chega onde você quiser. Mas você só falando mal na internet, pensando que é terra de ninguém, por favor, né? Para que tá feio. Vamos lá para a outra. Mais uma. Muita falta de respeito. Vergonha na cara. Desenvergonhados. Gente, muita falta de vergonha em respeito onde? Tipo, as pessoas não podem mais usar Bilking Fildenthal. A pessoa não pode mais rebolar até o chão. A pessoa não pode mais dançar. A pessoa paga as suas contas. A pessoa é aquela pessoa que rala para poder ter a vida e não pode fazer as coisas. Meu amor, pelo amor de Deus, evolua, querido. 2021 chegando aí, batendo na porta, 2022. Se a pessoa não pode viver, o que falta de vergonha é essa? A pessoa não pode rebolar, não pode dançar. Falta de vergonha é a sua que perde seu tempo reparando a vida alheia. Vamos lá. Essa foi ótima, adorei. O melhor são as coroas nos comentários falando dela. Mas deve ter uma filha ou um filho em casa que deve estar fazendo o pior. É isso que eu falo. Não adianta você reparar no espelho sujo do vizinho ou na janela suja do vizinho se a sua que está embaçada. Às vezes você fala tanto dos outros. Meu filho, sua filha e seu filho dentro do quarto no computador está fazendo bem pior. Acorda pro mundo que o mundo não só é porque os tiozinhos hoje em dia, eu penso aqui, a internet, é só Facebook e Instagram. Querido, acorda. Às vezes seu filho está lá dentro do quarto num X-Vídeo ou num Can 4, viçando aí pra Deus e o mundo e você nem sonha. Então, acorde. Amei esse comentário também, hein? Todos que estão criticando estariam dentro se receberem esse convite. Pena que são pouca areia. Estão certíssimos. Vão cuidar da vida de vocês. Isso mesmo, meu amor, são pouca areia. Muitas pessoas são pouca areia. Não vou ser convidado nem pra o Réveillon do Aterrinho aí perto da casa. Próximo comentário. O que rolou, eu não sei, mas com certeza faltou homem. Faltou homem onde, gente? Porque só o que tinha naquela festa era homem bonito, homem gato, homem poderoso, homem tanquinho sarato, dá pra lavar a cueca. Onde foi que esse doido viu que falou faltou homem? Não tô entendendo. A menina colocou aqui outro comentário. Nada mais me surpreende nessa farofa. Meu amor, tudo surpreende, tudo pode acontecer. Se eu estivesse lá, eu creio que ia fazer bem pior. Um dia eu mesmo, se eu estivesse lá, eu não responderia pelos meus atos. Porque eu sou um tipo de pessoa que eu sou super atacado. E os meus pais sabem. Tipo, o que der na telha eu faço mesmo e não quero nem saber. Tô me lixando pro que vão pensar. Outro comentário bem bacana. Só os anjinhos comentando. Puta que... Isso mesmo. Mas é bem real. Tipo, só os anjinhos. Só tem santo, né? Só tem gente que não transa. Só tem gente que não faz coisa errada. Só tem o pessoal maravilhoso. Os lindos da vida. Só pra deixar bem realçado, de boas intenções, o inferno está cheio. Nada mais. Farofa da GK é o tipo de enrolê que eu tô precisando. Eu, né, querida? Eu tô precisando de uma farofa assim. Porque eu amo festa. Eu amo dançar. Eu amo bafão. Eu amo escandalizar. Sou desse. Ah, e pra fechar, gente, esse vídeo maravilhoso, né? Ainda teve esse post aqui maravilhoso que eu amei. O que tem dizendo? Com Farofa, Jessica Cayane, GK, tá? Consagra novo tipo de evento. As reality festas. Realmente, gente, foi uma reality festa. Uma festa cheia de famosos. Uma festa cheia de artistas. A gente vendo tudo que é bafo. E é um bafão. Porque, assim, quando a gente tá numa festa e a gente faz alguma coisa. A gente não é tão bafão assim quando a gente faz alguma coisa. Mas uma pessoa que ela é uma celebre, ela faz um bafão sim. E tem todo o direito de fazer esse bafão. Como nos reality shows, essa nova linhagem de evento com celebridade é marcada pelas transmissões em tempo real de tudo que acontece. Sim, gente, maravilhoso. E amei essa foto aqui. Eu e minha irmã. Pequena Lou fechou, né? Porque praticamente a Farofa, desculpa, da coroa é da Pequena Lou. Pequena Lou, ela é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito. Reajo muito aos posts dela no Instagram. Porque eu sou apaixonado. E ela aproveitou cada dia. Eu assisti tudo. Todos os babados, todas as fofocas, tudo. Eu fiquei por dentro. Então, a Pequena Lou era uma pessoa que se divertiu, assim, de A a Z e de todos os momentos da festa. Porque eu via a Pequena Lou chegar cedo e só saía de manhãzinha. Porque ela é dessas, né? Amo. E vale realçar aqui a GK, maravilhosa, né? Estima aí que ela gastou em torno de 2,8 milhões de reais para desembolsar a festa. Que foi maravilhosa. Aqui em Fortaleza mesmo a gente comentava sempre. Meus amigos, até pelo Instagram, ficava na live lá, tudo louco. Comentou aí, gente, gente, queria estar nessa festa. Falei, lógico, eu queria também, né? Que eles só pudessem entrar, eu não entraria nem um bizouro e ficaria lá. Porque tava maravilhosa. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.